Olá, galerinha da EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma, mais uma vezinha aqui, mais uma semaninha com vocês. E aí, galera, estão respondendo as atividades, por favor, não pare de estudar, certo? Volte, vocês não estão perdendo nada, volte a estudar, pegue tudo naqueles horáriozinhos de vocês, se era tarde ou se é à noite, mas tire o momento, não crie essa moleza não, pelo amor de Deus. Eu sei que é ruim, não tem mais aquele objetivo de, não, toda noite, toda tarde eu vou para a escola, só porque está em casa, mas vamos vencer esse período ruim, né, que está aí todos nós passando, mas não deixe de estudar, tire uma horinha, meia hora, meia hora, você já pega e olha o vídeo, não, daqui a pouco eu resolvo a atividade, pronto, descansou ali, olhou sua videoaula, ou leu aquilo ali, Mas volte, mas volte, estude, sempre pegue no material de vocês, não deixe de estar, não, nesse engajamento com os estudos, certo, galera? E aí foram lá no portal do Estudo em Casa, que estava aí a minha, fizeram um likezinho, olharam suas aulas, videoaulas, tem todas lá, todas, do começo do projeto estão todas lá, no YouTube, no portal do Estudo em Casa, e outros materiais também dos outros professores, certo? Os colegas lá estão com aulas sensacionais, e vocês dêem uma olhadinha, dêem um likezinho lá no portal do Estudo em Casa, ok, galerinha? E hoje o nosso tema, vamos ver aí as características de um seminário, né? Eu sei que vocês já conhecem um pouquinho, mas aí vamos ver como é, como é escrito, como é o esquema, de como se fazer um seminário, de uma apresentação, que vocês possam, eventualmente, estar apresentando esse seminário na escola, né, para os professores de vocês. E está lá no material de vocês, na páginas 74 e 75. Pode acompanhar, ler lá o material de vocês, entender mais um pouquinho, e responder também a atividade dessas páginas 74 e 75, que tem lá no material de vocês. E aí, galerinha, vamos lá agora para o nosso slide, dar continuidade à nossa aula. Tema de nossa abertura, né, nosso papel de parede, eja, presente, sempre presente. Sempre é tempo de recomeçar, todos nós. Sempre é tempo de recomeçar, então não pare, sempre lute. E só não recomeça quem já morreu, então estamos vivos ainda e vamos caminhar. Temos aí agora o nosso seminário e suas características. O seminário é instrumento pedagógico que tem como objetivo permitir a um ou mais expositores transmitirem informações para um público leigo sobre um determinado assunto investigado. Para que o público tire proveito das informações, faça-se necessário que os expositores façam uso com eficácia da linguagem oral, assim como todos os recursos materiais. Por isso, é fundamental que o trabalho seja planejado e organizado. Não se pode perder de vista que o objetivo principal da tarefa transmitir com eficácia as informações deve ser garantido. Então, né, um seminário aí, como vocês já puderam perceber, é uma forma de estudar um determinado assunto, vocês vão estudar para transmitir, tentar convencer o público de forma, vamos dizer assim, ao mesmo tempo de um advogado, do jeito que um advogado faz, estuda o caso para defender aquela tese, certo ou errado, né? A gente sabe. Mas primeiro ele tem que se inteirar do caso, saber ali o enredo todo, o que é, do que se trata para defender, ter os seus argumentos de defesa ou de acusação. Então, é bem parecido assim, um seminário é isso. Vocês têm que pegar o assunto, o professor passa um assunto e vocês agora, com ênfase, vão estudar, vão procurar saber, pesquisar mais, saber o que é daquilo ali, daquilo assunto. Na hora de apresentar para o professor, não fica é, 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 não. Professor, assim, 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 é para dessa maneira. Então, vamos lá. O nosso tema é falando sobre a poluição, sobre o desmatamento, o que está queimando. Então, é para vocês terem um poder, um diálogo, uma certa forma de apresentar com ênfase, com equilíbrio do que está falando ali, tendo a certeza do que está passando, a comunicação. Certo, galera? E aí, agora, a utilização do seminário de forma organizada e estruturada, não só contribui para a aprendizagem do público, mas também para a aprendizagem daqueles que o apresentam, uma vez que devem pesquisar o tema abordado nas mais diversas fontes de informações, como devem elaborar um esquema orientado da fala e, por fim, saber utilizar os recursos materiais e a apresentação. Como eu tinha dito lá a vocês, né, tem que ter a firmeza, elaborar um bom material. Tchau! 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 E aí, como eu já tinha explicado para vocês, Tchau! 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 Uma laminazinha para reproduzir Um detalhe maior Na parede Que agora não se Utiliza mais porque tem um Vitroprojetor Cintas e fotocópias Para o público TV, vídeo Fita de vídeo TV, aparelho, DVD Projetor de multimídia Microportador Powerpoint, arquivo de apresentação Projetor de slide Tradicional, filmadoras E outros tipos Que temos vários agora Muita modernidade Muita paralelagem de tecnologia A favor Dessas filmagens O pré-seminário O seminário deve ser preparado Em grupo Este aspecto é muito importante Porque todos os alunos Devem ter domínio do conteúdo A serem apresentados E isso somente Será possível Se todos os alunos Participarem De todas as etapas Que envolvem A apresentação Do seminário Então é coletivo Não é individual Ah, eu vou estudar Ah, eu vou estudar só a minha parte Ah, eu vou fazer a minha parte Do que eu vou fazer a minha pesquisa Estudando Não Tem que todo mundo estar engajado Porque se o professor Fizer uma pergunta Em relação Vamos dizer assim O professor ou o juiz Fizer uma pergunta Em relação Aquele assunto Se fulano Não estiver Preparado Com aquele tema Daquele tal assunto Então Alguém do grupo Tem que responder Não É assim Professor Então Se é o grupo Então todos Vai ter a mesma Digamos assim A mesma pontuação É claro Que o professor Vai analisar O desempenho De cada um Mas É em grupo Então Não pode deixar um cair Tem que sustentar Mas a nota É individual Mas tem a nota Porque participou É em grupo O professor vai saber Avaliar todos As etapas Do pré-seminário Levantamento de literatura Sobre o tema Na biblioteca Na internet E outros assuntos De informações Após o levantamento De literatura Sobre o tema É necessário Ler o material E discutir Em conjunto As questões Mais importantes Elaborar o trabalho Escrito em grupo É importante Que o grupo Tenha clareza Que não se deve Dividir o trabalho Em partes E designar Um responsável Para sua Confecção Essa prática Não funciona Do ponto de vista Do seminário Porque ninguém Terá a visão De todo E isso Será percebido Pelo público Presente Feito isso Seleciona-se O que é mais Relevante Para ser apresentado No seminário E desegna-se Quem fica Com o que Então aí Você já tem Umas ideias De como é O seminário Então é básico Mas Cada um tem Na sua parte De como começar A fazer um seminário A elaboração Do material Que se é apresentado Deve se pautar Pela qualidade Isso significa Que o grupo Deve utilizar Gráficos Tabelas Esquemas Gravuras Mapas Etc A criatividade Fica por conta A forma de Apresentação É importante Para isso Deve-se observar O tamanho da fonte É importante Nunca usar Tamanho De fonte Pequena No mínimo Utilizar O tamanho 20 A fonte Escolhida Também É importante Os padrões Mais usados São Arial Verdana Ou Taoma Identificar O título Ou subtítulo Do conteúdo Do slide Transparência Mencionar As fontes E autores Utilizados Conhecer As tecnologias Educacionais Que serão Utilizados Retroprojetor Projetor De multimídia Vídeo Então tem que Testar tudo Antes Para na hora Não estar Eita Chega Não sai a voz Não abre a imagem Então tem que ser Testado tudo Antes da apresentação Porque se for Vamos dizer assim Um pendrive Ou um CD Que deu algum problema Tem com Com antecedência Reestabelecer Por outro Apresentação Agora do seminário A apresentação Seminário É muito importante Uma vez que o grupo Tem a responsabilidade De passar Aos presentes O conteúdo Que ficou Sobre a sua Responsabilidade Os presentes Não sabem Nada Ou sabem Pouco Sobre aquele tema Por isso É importante Observar Certo galera? Organizar Organizar a sala De aula De forma Que Facilitar o trabalho Do grupo O aluno Que fará O seminário Garantir Que o público Possa ver E ouvir Os apresentadores Sem problema Círculo 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 Pode ser usado Quando a apresentação Prevê debate Postura individual E em grupo Todos devem estar Atentos Ao que está sendo Apresentado Por um dos membros Do grupo Designar As tarefas De cada um Um previamente Enquanto da apresentação Do seminário Isso tudo são dicas De como Vocês construir E também De apresentar Um bom seminário Saber se posicionar Se à frente Do público Observação Direção do olhar Tom de voz Falar para todos Os ouvintes Não ficar de costas Para os ouvintes Na hora que estiver Apresentando O slide Fica meio Um pouco de lado Explicação E explicando Para os O restante Dos ouvintes Não andar Na frente Dos recursos Educacionais Do retroprojetor Dos cartazes Não ficar na frente Que estiverem Sendo utilizados Não utilizar Tempo como Tipo assim Né São os As formas Né Que se utilizam Muito na fala Tipo assim Foi daquela maneira Né Certo Não Use Use Para mim Fazer Para eu Fazer Para eu Dizer Para eu Trazer Então Não use Esses Né Essas Palavrinhas Chaves Que é costumeira Sair da nossa boca Vem de encontro Vem ao encontro Bater de frente com Debater Discutir Vem traçar Pretende estabelecer Não é aquelas coisas Não atende a um padrão De qualidade adequado Bastante Garra Profissionalismo A nível de No nível de E em nível de Então aí As palavrinhas Que sempre são Bem faladinhas Por nós Aí são O usuário Né Não use Essas E use Essa Não use Essa Não use Para mim Fazer Não use Vem de encontro Não use Bater na Frente com Vem traçar Não é aquelas Coisas Bastante Garra E a nível de Não use Isso E use No seu seminário Para eu Fazer Para eu Dizer Para eu Trazer Venha ao Encontro Debater Discutir Pretende Estabelecer Não atende A um padrão De qualidade Adequado Profissionalismo E em nível Então Essas daqui Né Onde eu Estou passando O mouse Aqui São as corretas Mais Utilizadas Para se colocar Nenhum seminário Roteiro de Apresentação Deve-se Abrir O seminário Apresentando O grupo E o tema Que o grupo Vai abordar Em seguida Deve-se Apresentar Os objetivos Do tema Específico No qual Um grupo Trabalhou Após As Apresentações Iniciais O grupo Deve Introduzir O tema E delimitar O assunto Dentro do tema O assunto Bem mais comum De se apresentar Um seminário Continuando aí O roteiro De apresentação Desenvolver O tema Isso significa Que o grupo Deve apresentar Em uma sequência Lógica O tema Ou seja As informações Devem ser Organizadas De forma De forma coerente E nunca Progressão Lógica Finalização Da apresentação O grupo Deve concluir O tema Ou seja É necessário Que haja Um fechamento Das ideias Ali exposta Exemplo Em resumo Ou para concluir Consideramos Ao final Que Então Esses três Pedacinhos São os mais comuns De vocês colocarem No final De um De uma apresentação Do seminário De vocês Abrir ao público A responsabilidade De formular E questões Tirarem dúvidas E etc Com o objetivo De um Desencadear Uma discussão Uma reflexão Entre os participantes Anota aqui embaixo Sempre mencionar O autor E as fontes citadas De quem Onde foi As pesquisas Vocês pegaram Aquelas informações E aí Agora temos O nosso desafio É pequenininho Hoje está Uma beleza Tente recordar Algumas Apresentações Orais A que vocês Já assistiram Que aspecto Vocês acham Que influenciam Uma boa Apresentação Oral Vocês já chegaram A assistir Um seminário De um Certa forma Um comentário Vocês Às vezes Já viram E não sabiam Nem que era um seminário Por não ter Este prévio Conhecimento Mas aí a pergunta Está fazendo Que aspecto Vocês acham Que influencia Uma boa Apresentação Oral Como é que vocês Vão dizer Como é Uma boa Apresentação Oral Que aspecto É esse E como é que Você acha Que deveria ser Então dê a opinião De vocês E agora Nossa mensagem Da semana Estude com firmeza Certeza Que tudo Que requer Esforços E disciplina Resultam Em felicidades E grandes conquistas Minha mensagem Da semana Para vocês Então Estudem E aqui O nosso link Da nossa atividade Uma boa semana A todos Se cuidem Faça igual Aqui também Joãozinho e Maria Os nossos coleguinhas Da semana Estão estudando Mas Se protegendo Caracterizado de máscara E até a próxima semana Aqui Como a família Está Mandando para vocês Todos também Se cuidando Até a próxima semana Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau